Oi, meu nome é Rita e no vídeo de hoje eu vou me maquiar falando sobre a minha relação com a maquiagem ao longo dos anos Pra quem não sabe, eu completei 50 anos no dia 25 de março e vou começar hidratando o meu rosto com o BT Fix Fixador de maquiagem que nutre e hidrata, que felizmente ainda não está vencido, é válido até 24 de 2 de 2025 Eu tô cheia de maquiagem vencida aqui, eu também vou falar sobre isso, gente E por que que eu não tô usando um hidratante normal aqui pra fazer preparação de pele e tal? Porque simplesmente o último hidratante que eu tinha acabou e por questões de economia financeira eu decidi não comprar outro Então eu não tenho mais um hidratante diurno, eu só tenho ainda o noturno que eu comprei já faz algum tempo, ainda tem lá Mas provavelmente quando ele acabar eu também não vou comprar outro, então eu vou utilizar pra hidratar o meu rosto essa bruma Já que ela funciona, já que ela fala que nutre e hidrata, né, e ela tá na validade e tal Então eu vou substituir o hidratante que normalmente eu usaria pela bruma fixador Que eu já nem lembro mais como que uso e que faz tempo que eu não uso, gente, vamos lá Eita, meu omo Ah, agora eu lembrei, ui, entrou na minha boca Ai, minha, tá tudo, nossa senhora Agora eu lembrei porque que eu faço isso Ai, meu Deus do céu, eu vou me maquiar, eu vou me matar aqui Ih, meus, agora eu não consigo fechar esse negócio, como é que fez esse troço? Esse negócio não tem que vir pra cá, gente, pra ele não abrir? Ah, tem, agora foi Então, gente, essa bruma aqui, agora que eu lembrei, gente, que eu boto ela pra um lugar e ela vai pra outro Aqui, eu botei no meu, eu botei em tudo Bom, enfim, quando eu tinha oito anos de idade A minha mãe falou que ia começar a me dar uma mesada, gente E com o valor da primeira mesada A primeira coisa que eu comprei foi uma paleta de sombras Nas lojas americanas, que naquela época eles vendiam maquiagem Então, era uma paleta super colorida Não lembro quantas cores tinha, sabe? Sei lá, acho que tinha umas vinte cores Era uma paleta super colorida Foi o que eu comprei com a minha primeira mesada Eu gostava muito de maquiagem Ao contrário da minha mãe, que a única maquiagem que ela sempre usou Foi pó compacto Então, era a única maquiagem que ela tinha Ela não gostava de usar batom, nem nada disso Então, mas eu já, ao contrário Eu gostava muito de maquiagem E eu não tinha Então, a primeira coisa que eu fiz foi comprar a paleta de sombras Aí depois eu comprei, acho que um batom, um blush Naquela época eu não via muito as pessoas falando sobre base E outras coisas Então, era basicamente só isso que eu tinha Mas eu não costumava ficar maquiada dentro de casa com oito anos de idade Mas, quando eu ia sair alguma coisa eu gostava de botar Aquela paleta de sombras e tal Então, eu era muito apaixonada por maquiagem quando eu era criança Bom, agora já secou aqui Eu vou utilizar esse primer aqui Pelo simples motivo que, se eu não estou enganada Eu acho que eu só usei esse primer no dia que eu fiz a resenha dele Eu não sei lá, acho que não gostei muito dele Ou eu esqueço de usar Acabei não usando mais Mas ele também, felizmente, ainda está na validade Ele vai vencer em 11 de 2024 Também conhecido como novembro de 2024 Então, antes que vença Eu vou aproveitar pra usar aqui Ele já vai dar um glow E também vai dar uma potencializada aqui na hidratação Bom, aí depois, na época da... Assim que eu fui crescendo, né? Fui indo pra adolescência Eu só ia pra escola de batom Eu não passava mais nada Eu não usava sombra Eu não sei se as sombras... Deve ter gastado, né? Eu só tinha aquela Não sei se gastou tudo Se passou a validar Não sei nem se tinha prazo de validar nessa época Mas, enfim Eu só usava batom Até a sexta série E também eu sofria muito bullying Então, assim, eu não queria botar muita coisa Pra sofrer mais bullying ainda Então eu botava só um batom E uma professora de ciências Resolveu implicar com o meu batom, gente Porque... Eu não lembro se foi na... Foi na quinta ou na sexta série Acho que foi na quinta série Eu usava um batom vermelho Eu sempre gostei de batom vermelho Não sei pra que que eu tô aplicando o primer na área do olho Acho que eu me enganei Achei que eu tava passando base É a idade, gente A gente fica meio pateta, né? Mas já que eu passei no olho Vou passar no outro também Não é pra não ficar um olho com o primer Ou outro, não Aí, então Ah, professora de ciências Resolveu implicar com o meu batom vermelho Um dia na saída da aula Tava eu e umas colegas ali A gente conversando ali na saída Antes de ir pra casa A professora de ciências me chama A Rita, posso ter uma conversa contigo e tal Ela me chama pra falar Que batom vermelho Ela é vulgar Né? Que mulheres não devem usar Batom vermelho Quanto mais uma criança, né? Eu na quinta série Quantos anos eu tinha? Eu não sei, gente Depois eu faço as contas Boto aqui na tela Quantos anos que eu acho que eu tinha Assim, eu fiquei assim Eu falei Ah, tá, né? Não quis Eu, apesar de eu ser barraqueira Desde de nascença Meu Deus Passando primer no que Gente, eu enlouqueci de vez Eu vou passar Quer saber? Eu vou passar primer no corpo inteiro Aí, assim Eu sempre fui barraqueira Desde criança, né? Mas eu, né? Não querendo ser expulsa da escola Eu não respondi nada pra professora Eu falei Ah, tá Aí quando eu voltei ali pra falar Com as minhas amigas ali Ela se perguntou O que a professora queria contigo? Aí eu falei Ela me chamou pra falar do batom Que era vulgar Não sei o que E elas ficaram puta da cara O que essa professora tem que se meter Com o batom que tu tá usando Tu usa o batom que tu quiser E eu continuei usando Meu batom vermelho, né? Obviamente a professora viu Que eu continuei usando o batom Pesado que ela falou Primeiro porque de fato Eu gostava do batom vermelho E eu não ia deixar de usar Só porque a professora não gostou Né? E segundo porque Era o único batom que eu tinha, né? Eu era pobre Ainda sou Eu não tinha outro batom Pra escolher um batom vermelho Então se eu não usasse mais O batom vermelho Eu não ia usar mais batom nenhum Porque eu não tinha outro Eu não tinha dinheiro pra comprar outro Então eu continuei usando Meu batom vermelho Aí entre a sétima E a oitava série Eu comecei a botar um pouco mais De maquiagem, né? Porque eu me livrei Daquelas pessoas Que faziam bullying comigo Porque antes assim A escola era da primeira A quinta série de manhã E da sexta A oitava de tarde Só que aí Quando Depois que terminou a sexta série Eles anunciaram que Eles anunciaram que A partir do ano seguinte Ia ter Da primeira A oitava série De manhã E de tarde Então a gente podia escolher Se a gente queria o turno Da manhã ou da tarde Eu como nunca gostei De acordar cedo E queria me livrar E eu vi assim que Pelo que estavam falando Os colegas em volta Todo mundo queria estudar de manhã Então eu pensei Essa é a minha chance De me livrar desse pessoal Pedi pra estudar de tarde Então Sabendo que o pessoal Que fazia bullying comigo Ia ficar de manhã Só que aí a escola Burra Fez a seguinte Na hora que a gente Chegou no ano seguinte A gente foi lá Pra Ah eu vou usar Essa base aqui Da Bruna Tavares Que é a base mais cara Que eu já comprei na vida E é também a minha favorita E ela tá vencida Gente Eu até já mostrei No dia do Na maquiagem do aniversário Ela venceu em Seis de onze De dois mil e vinte e três Então já faz alguns meses Que ela tá vencida Mas assim Ela tá com um bom aspecto Não tá com cheiro ruim Né nada A consistência dela tá normal Então eu vou continuar utilizando Bom aí eu falei A escola burra Né não sei quem é que fez isso Eu que tinha pedido Pra ficar De tarde Me colocaram pra de manhã E uma outra aluna Que tinha pedido Pra ficar de manhã Botaram ela pra de tarde E aí eu falei Será que não dá pra gente trocar Vamos lá pedir pra trocar E a gente pediu Eu falei Olha Eu pedi pra ficar de tarde Me botaram de manhã E ela pediu Pra ficar de manhã Botaram ela de tarde Não dá pra destrocar A gente Aí destrocaram A gente felizmente Se me livrei de todo mundo Que me incomodava Infelizmente também Fiquei longe Das minhas amigas As poucas amigas Que eu tinha Né Mas Eu ainda falava com elas Porque elas Iam na minha casa Eu ia na casa delas Mesmo a gente Não estando mais estudando Juntos A gente ainda se via Menos do que se A gente estivesse estudando juntos Mas realmente assim Eu não aguentava mais O bullying que eu sofria Na escola Por conta Enfim Não importa que algum dia Eu faça um vídeo Só sobre isso Mas enfim Então me livrei daquela gente Aí me senti mais livre Pra botar mais maquiagem Como eu queria botar Mas eu também não tinha dinheiro Pra comprar uma maquiagem completa Então eu tinha quatro produtos Eu não tô enganada Eu tinha um lápis Ah, deixa eu ir aplicando as coisas A pessoa não consegue Eu não tenho coordenação Pra falar e fazer ao mesmo tempo Então assim Não molhei a esponja Eu gosto de passar Com a esponja seca Não sei, gosto E continuo fazendo Que funciona pra mim Então Aí eu tinha Um lápis Pra sobrancelha Gente, só o problema É que eu comprei um lápis Preto Eu não sei nem como é que vendia Um lápis preto Pra sobrancelha Porque o negócio Fica horrível, né Então imagina Minha sobrancelha já é escura E aí eu ia lá E tacava um lápis preto Na sobrancelha Que eu tirava Naquela época Porque assim Eu amava filmes Dos anos 30 40 Né E naquela época As atrizes usavam A sobrancelha bem fininha Então eu tirava Com pinça Pra ficar bem fininha E aí eu É E evidenciava assim Passava o lápis preto Pra ficar mais marcado Assim Preencher as falhas Da sobrancelha Mas ficava um negócio Muito horrível Mas que na época Eu achava bonito E eu tinha também É Uma paleta de sombra Nessa época Eu já não tinha mais Aquela dos 8 anos de idade Né Porque se não acabou Deve ter mofado Né Depois de todos esses anos Mas enfim Era uma outra paleta de sombra Que eu tinha Eu lembro que ela era menorzinha Não olhou quantas cores tinha Mas era também uma paleta Bem colorida Depois você foi peru Você me gostou de coisa Muito colorida Muito brilho Tudo muito exagerado Então eu tinha Essa paletinha de sombras Né E eu não sabia Fazer esfumar Essas coisas A gente não tinha Youtube nessa época Né Tô falando aí Do final dos anos 80 Não tinha Youtube Computorial nem nada Então Não tinha nem pincel Pra espalhar a maquiagem Eu não sei nem Se eu tô olhando Pro lugar certo Se eu tiver olhando pro lado Desculpa gente Que eu não tô nem enxergando direito Porque eu tô gravando aqui E aí não tinha tutorial De maquiagem nada Né E o que que eu fazia Eu pegava com o dedo mesmo Eu pegava Eu escolhia uma cor Pra passar aqui Na pálpebra E pegava Né Eu limpava o dedo Ou pegava outro dedo E usava outra cor Aqui na pálpebra Móvel Então ficava aquela divisão Assim Parece um sorvete De dois sabores Sabe Então ficava Cada dia eu escolhia Duas cores diferentes E era assim que eu fazia Na área dos olhos E eu tinha Um blush cremoso Vermelho Tá Era o único blush Que eu tinha E aí Eu gostava de fazer assim Diagonal Que eu tinha visto Em algum lugar Alguém fazendo isso E aí eu comecei a fazer E aí eu fazia Um risco aqui Um risco aqui E aí com os dedos mesmo Eu esfumando Como eu já falei Eu não tinha pincel Acho que o único pincel Que tinha Era o que tinha Na paleta de sombra Eu acho que tinha Daqueles pincelzinhos Que tem uma esponjinha Na ponta Acho que tinha Daquele Eu acho que era A única coisa que tinha Mas acho que mesmo assim Eu passava com o dedo Que eu achava mais fácil E aí Enfim Aí uma vez Eu esqueci de esfumar A gente tava Atrasada e tal E aí eu fiz Os riscos No lado Sem olhar no espelho Eu tipo Fiz os riscos Que fui sair de casa E fui deixar pra esfumar No caminho pra escola Que eu ia a pé E eu esfumei Um lado Esqueci o outro E aí Uma menina Quando chegou na escola Eu vi com as pessoas Me olhando estranho Mas ninguém falava nada Ninguém me avisou Aí a menina perguntou Foi tu que fez esse risco Só que assim Quando ela falou risco Eu não me atentei Do que ela tava querendo dizer Eu achei que Por risco Ela tava se referindo A forma diagonal Como eu Esfumar Eu nem sabia Que chamava esfumar Mas enfim Era o que eu fazia Eu achava Que ela tava se referindo A forma diagonal Com que eu colocava O blush Porque a maioria das pessoas Botava o blush Assim na bochecha toda Num formato redondo E eu tinha visto Em algum lugar Alguém fazer um formato Mais diagonal Assim puxando pra cá E eu fazia daquele jeito E eu achei que risco Que ela tava falando Era isso Era o jeito diagonal Não me passou pela cabeça Que eu tinha esquecido De esfumar um deles E eu fiquei A aula inteira Inclusive as professoras Me viram com a cara Daquele jeito E elas não falaram nada Me olhavam com a cara Me esquisito Mas ninguém falou Além dessa menina Ninguém falou nada E ela não explicou muito bem Ah se esqueceu Se ela tivesse dito Rita te esqueceu De se espalhar De um lado Eu teria entendido Mas ela falou Foi tu que fez esse risco Eu falei foi Ela falou assim Ah ficou horrível Eu fiquei ué Só porque eu não fiz Arredondado Porque eu fiz Diagonal Mas não era Que eu tinha esquecido De esfumar um lado Eu tinha esquecido De espalhar o blush Mas ela não explicou Eu não entendi E as outras pessoas Só ficaram me olhando Inclusive as professores Só ficaram me olhando E ninguém teve coragem De me falar Que eu tinha esquecido De espalhar de um lado Que eu tinha espalhado de um outro E assim era tão óbvio Porque de um lado Tava espalhado Por que eu ia espalhar de um lado E não ia espalhar do outro Aliás Nada a ver comigo Mas também sobre maquiagem Um dos maiores mistérios Da minha vida Tinha uma professora De OSPB Moral e Cívica Que por algum motivo Que a gente nunca descobriu Ela passava batom Só em um dos lábios Se eu não me engano Eu acho que ela passava Eu não lembro se ela passava No de baixo Ou não passava no de cima Ou se era o contrário Mas ela só passava Vamos supor Tá Ela passava no de cima E no de baixo Não passava A gente não sabe Será que ela esqueceu De de repente fazer assim Ou será que Era proposital Ela realmente queria Ela ficou na aula Ela sempre aquele batom Passado só em um dos lábios E no outro não E Enfim Saí da escola E nunca fiquei sabendo Porque ninguém Nunca teve coragem De perguntar Professora A senhora é doida Por que a senhora passa Batom só num lábio E não passa no outro Então é um dos maiores Mistérios da minha vida Nunca fiquei sabendo Porque se por acaso A senhora estiver me assistindo Comenta aí Por que a senhora passava Só por curiosidade mesmo Por que a senhora passava O batom Só em um dos lábios E não passava no outro Ficava aquela coisa bicolor Vai virar Vai virar estilo dela Peguei essa palhetinha Aqui pra fazer A sobrancelha Que é basicamente A que eu uso Em todos os vídeos Acho inclusive Que a única palheta Exclusiva De sobrancelha Que eu tenho Acho que é essa Essa montou Enganada Mas eu tenho outros produtos Pra fazer a sobrancelha Mas enfim Eu gosto de usar esse aqui Às vezes eu uso O mais claro Mas eu vou usar O mais escuro Que é o que combina Mais com a minha sobrancelha Porque a minha sobrancelha É mais escura A gente Vou pegar esse espelhinho Aqui Antes de eu começar A assistir Esses tutoriais No Youtube Deixa eu fazer E falar Eu tinha Um BB Cream Uma palheta de sombras Batom era a coisa Que eu mais tinha Que eu acho que Eu tinha uns 5 batons Até fiz um Acho que um vídeo Mostrando Os 5 batons Que eu tinha Não sei se ele ainda Tá aqui no canal Se eu exclui Mas enfim Então Aí tinha um blush Eu tinha uma coisa de cada Só um batom mesmo Que eu tinha Uma quantidade maior Aí quando eu comecei A assistir os tutoriais De maquiagem Eu fiquei com vontade De comprar mais produtos E eu pensei Porque assim Eu também não tinha dinheiro Pra estar comprando Um monte de maquiagem Mas eu pensava assim Essa maquiagem aqui Além de eu fazer vídeo Com ela Eu vou aproveitar Pra me maquiar Pra gravar vídeos Em que eu estiver testando Outros produtos Que não sejam maquiagem Então Eu realmente vou usar Vai ser um dinheiro Bem empregado Só que o que acontece Gente Na minha rotina de vida Eu tenho pouco tempo Disponível Pra fazer as gravações E Como vocês estão vendo Eu sou a pessoa Estou demorando mais Do que eu estou falando Também Eu não consigo fazer E falar ao mesmo tempo E enfim Eu demoro Pra fazer a maquiagem E também Eu não enxergo direito Aí eu tenho que estar Olhando bem de pertinho Assim Então Eu não consigo Fazer rápido E aí o que acontece Se eu for Me maquiar Antes de gravar o vídeo No fim das contas Acaba que eu não consigo Né Porque eu tenho Eu tenho várias tarefas Pra fazer E eu vou gravando o vídeo Fazendo outras coisas Descansando Assistindo algum vídeo Alguma coisa Nos intervalos Entre uma tarefa e outra Né Porque tem algumas coisas Que tem hora certa Pra ser feita Outras eu posso fazer Qualquer hora Né Desde que sejam feitas Outras tem um horário marcado Que não tem que ser Naquele hora Eu tenho que fazer Então É nesses intervalos Que eu vou fazendo Outras coisas Então Eu tenho ali Uma janela de tempo Pra fazer a gravação Se eu Gastar essa janela De tempo toda Pra fazer a maquiagem Eu não vou conseguir Fazer a gravação Na sequência Eu vou ter que Fazer outras tarefas Estando maquiada Correndo o risco De se tiver calor Começar a derreter tudo E Pra depois No próximo intervalo Que tiver Eu conseguir fazer a gravação Então Acaba que no fim Nas contas Eu acabo desistindo De me maquiar Porque eu quero gravar De uma vez Porque depois Eu ainda vou ter que editar Em alguma outra Janela de tempo Geralmente Eu faço edição De vídeo De noite Sabe Tipo Sei lá Meia noite Antes de dormir Eu faço Às vezes eu não consigo Terminar do mesmo Dia e tal Então Acabou que No fim das contas As maquiagens Que eu comprava Pensando que eu iria Usar muito Pra fazer maquiagem Pra gravar os vídeos No fim das contas Eu acabava não usando E como eu também Quase não saio De casa E quando eu saio Geralmente Eu tô com pressa Mas uma vez Eu também não usava As maquiagens Pra sair Então Começou a acumular Um monte de maquiagem Aqui E eu ficava sempre Na esperança De que algum dia O canal fosse crescer E eu fosse ser notada Pelas marcas E de repente Receber produtos Pra poder testar Mas isso nunca aconteceu Eu nunca recebi Nem um alfinete De marca nenhuma Pra testar E aí chegou um ponto Que eu falei Não dá mais Eu tô com um monte De maquiagem aqui Aí começava A passar a validade Dos produtos Eu não gosto De ficar usando Coisa vencida Não quero De repente Ter uma alergia A alguma coisa ali Só pra ficar Economizando dinheiro E eu vi Que eu tinha Mais maquiagem Do que eu dava Conta de usar E eu não O propósito Que eu tinha ali De usar maquiagem Pra gravar os vídeos Eu já não tava fazendo E aí foi quando Eu fiz um vídeo Aqui no canal Falando Olha Não vai ter mais Tutorial Tutorial eu não Costumava fazer Porque nem eu sei Maquiar a minha cara Como é que eu vou Me ensinar os outros A maquiar a cara Dos outros Não tem nem como Mas assim Testando produtos Eu falei Olha Não vai ter mais Testando maquiagem Aqui no canal Eu vou usar Na minha vida As maquiagens Que tem aqui Espero não conseguir Usar as coisas Antes que vença E só se tiver Algum produto Muito maravilhoso Muito babadeiro Que eu queira muito Comprar E eventualmente Parece que eu compro Faça um vídeo Testando aquele produto Específico ali Mas no geral Não vai mais Testando maquiagem Porque não recebo Maquiagem de ninguém Então não tem condição De ficar gastando dinheiro Na maquiagem Sempre que eu não estou Usando as maquiagens A intenção Era usar as maquiagens Pelo menos Para gravar vídeo Mas nem isso Eu estava conseguindo fazer Pela questão do tempo Sempre com pressa Aí eu quero gravar Aí se eu faço A maquiagem Eu tenho que esperar Outra janela de tempo Para conseguir fazer a gravação E aí às vezes Já a maquiagem Já não está mais tão legal Dependendo do tempo Que passou Se está calor Se eu suei Essa paleta De sombras aqui Por exemplo Já venceu também Deixa eu ver Vale até janeiro De 2024 Assim me parece Que está boa ainda Se eu não estou enganada Essa foi a primeira Paleta de sombras Que eu comprei Depois que eu criei o canal Eu não sei Se o vídeo dela Ainda está aqui no canal Porque se alguns dias Que eu achei Que estavam muito mal feitos Eu acabei Excluindo do canal Eu não sou muito fã De verde Mas eu vou tentar Usar esse verde Aqui por baixo E aí vim Com essa aqui por cima Vamos ver No que vai dar isso aqui Gostaria muito É que tivesse mais Miniaturas de maquiagem Para pessoas como eu Que não se maquiam Todo dia Eu não maquio Para ficar em casa Porque a coisa Que eu mais faço Durante o dia É limpar xixi e cocô Dos outros Da minha mãe Da cachorrinha Dos gatos Então assim Vou me maquiar toda Para limpar xixi e cocô Não faz sentido para mim Então para que Eu vou ficar maquiada Em casa Eu só me maquio Ou se eu for gravar um vídeo Ou se eu for sair E na maioria das vezes Que eu saio Eu não faço maquiagem Porque eu estou com pressa Então eu acabo não usando O mesmo Então eu combino Com esse verde Para botar aqui Na parte de baixo Gente Assim Eu acho que esse azul Não combina Talvez esse aqui Isso aqui Não, esse aqui é um preto Achei até que era um verde escuro Não, é um preto Esse aqui Será? Combina com isso aqui Eu acho que não combina Esse aqui combina Esse aqui Com esse verde Esse aqui é o preto Você é louca, Rita Esse aqui Esse rosa aqui Vocês acham que combina? Eu não acho que combina Mas de tudo que tem aqui Não sei Eu acho que O que mais combina Eu achei que era esse aqui Ou não Eu vou botar o rosa Gente Vou me maquiar de mangueira As cores são uma mangueira Que é verde e rosa Então eu vou pegar esse rosa aqui Esse rosa aqui É bonito Eu acho que não combina Com o verde Sinceramente Eu acho que Não ornou Achei que não ficou Achei que não ficou bonito Pra mim tá horrível Mas ele sozinho É bonito Eu talvez Devesse ter usado ele na palpa Mas eu achei bonito esse verde Eu não sou muito fã de verde Não sei Verde me remete à doença A maioria das pessoas Quando pensa em verde Remete à natureza Mas eu por algum motivo Me remete à doença Porque Ranho é verde Quando uma coisa está infeccionada Começa a sair pus O pus ele é Ou amarelado Ou esverdeado Então Pra mim Remete à doença A maioria das pessoas Vai pensar em natureza Nas árvores Nas plantas Eu acho que parece doença Então não gosto muito Tanto é que aquela carinha Aqueles emojis O emoji da pessoa doente Vomitando É uma carinha verde Então não tô tão doida assim Não sou só eu que É Não é combinar Gente Que coisa O verde Com coisa de doença Gente Não sou só eu não Esse iluminador Aqui da cor marina Com a arela Makeup Gente Na cor Sirius Ele venceu Em junho De 2022 Gente Faz dois anos Que tá vencido E assim Eu acho ele Muito muito lindo Mas eu acho ele Um pouco escuro Pro meu tom de pele Quando eu coloco Eu acho que fica estranho Então eu usei Muito pouco Pode ver que dá até Pra ver a letra A Aqui ainda Não se apagou A letra A Então eu usei muito pouco Apesar de achar ele Muito bonito Eu mais usei ele Como sombra Do que como iluminador Porque justamente Como eu achei Que ficou um tom Um pouco escuro Pra mim Eu preferia usar Como sombra Assim Quando eu fosse Fazer uma maquiagem Mais neutra Assim Eu usava Como sombra Eu usei até Com batom Eu usei Um gloss Em color E aí Vim com um pincel Assim Botei o pó Por cima Fiz como se fosse Um batom Achei que ficou Bem bonito E assim Eu fico com dó De colocar fora Porque eu Eu amo A cor marina Eu vou Pelo menos Guardar só a tampa Arranco aqui a tampa dele Boto fora o resto E aí fico só Com esse espelho Aqui Né Aí ó Ali ó Gente é assim Que eu gravo Com o celular Então aí de repente Eu quebro essa parte Aqui Coloco só o iluminador Fora E guardo aqui O espelho Aqui né Acho que é uma ideia É que esse pincel Aquele não é bom Pra espalhar Eu já não sei Fazer direito E não é muito bom Pra espalhar Deixa eu mostrar aqui Ele é muito lindo Mas como eu gosto dele Pra usar como sombra E ele tá vencido Há dois anos Então não vou usar mais Ó gente Destaquei essa parte Do espelho Assim eu fico Com a recordação Do produto E um espelho Pra usar né Obviamente Vou ter que limpar Aqui que tá bem sujo Mais um blush Vencido Que eu nem lembrava Que tinha gente O blush Universal Da Dalla Makeup Eu não lembro nem Como que ele é Ele venceu Em novembro De 2023 Eu não lembro Nem qual é a cor Que ele é Vou descobrir Com vocês Aqui agora Porque eu não tenho A menor ideia Não sei Se ele é rosa Se ele é vermelho Não vou descobrir Agora Vamos ver Ai que lindo Gente Ó nossa É um rosinha Com bastante brilho Né Vamos ver se no rosto Vai ter esse brilho Deixa eu botar Aqui por cima Do Gente Mas esse blush É muito lindo Muito lindo E aí Por que que eu não uso Porque eu esqueci Que eu tinha Ele tava lá atrás Na gavetinha Daquele Aquele negócio Ali de Como é que chama O troço de guardar As maquiagens Eu não sei Ele é que tem As gavetinhas Que tem os negócios Pra botar maquiagem Que eu já mostrei Aqui no canal Organizador de maquiagem Esse é o nome E ele tava Socado lá no fundo Eu nem lembrava Que eu tinha esse blush Gente E ele é muito lindo Nossa E ele ficou bonito Com o iluminador Agora Esse blush aqui É muito lindo Não vou botar Tá vencido Mas não vou botar fora Não Porque ele tá maravilhoso Não tem sinal De tá almofado Nem nada Né E não tô passando No olho Né Não vou usar Como sombra Nem nada Então Gente Olha só Que brilho Que ele Nossa Ele é muito lindo É um dos blushes Mais bonitos Que eu tenho Um dos blushes Mais lindos Que eu já comprei Na vida Que eu já vi Na vida E eu não uso Porque eu não lembrava Que eu tinha Vou só Passar o batom Agora Ah Tá vendo Tá vendo Já não ia passar A máscara pra Cílio De novo Vou passar a máscara Pra Cílio Ai gente Tô com Sovaco todo suado O resto de mim Não tá suando O rosto não tá suando Mas nada mais O sovaco Tá insuportável Desistir de pegar Desistir de pegar o batom Porque eu tenho certeza Que se eu passasse O batom primeiro Eu ia esquecer Da máscara pra Cílio Gente Como eu falei Ela é da Maybelline mesmo Essa que é azul aqui Que tá vencida Há um milhão de anos Comprei na época Dos dinossauros Eu vou usar Porque como eu já Vou tirar em seguida Eu não vou ficar Muito tempo com ela Então vou aproveitar Pra usar aqui Ao invés de estar gastando Da Maybelline Que é a única preta Que eu tenho Então A outra né No caso da Maybelline Que é a única preta Que eu tenho Vai ficar no carnaval Verde Rosa e azul Vai Mas já tá no carnaval mesmo Então Tá tudo certo Máscara pra Cílio É um negócio Porque eu acho Que a coisa mais difícil De eu passar É máscara pra Cílio Porque eu não enxergo O direito que eu tô fazendo Aí eu fico com medo De enfiar o negócio Lá dentro do olho E eu Geralmente eu não consigo Alcançar bem A raiz do Cílio Porque eu fico com medo De tacar o negócio Lá dentro do olho Então De batom Eu resolvi utilizar Esse aqui Da Mari Maria Makeup Que se eu não me enganar Eu acho que veio de brinde Numa compra que eu fiz Não tenho certeza Mas acho que veio de brinde Ele é o Purple Rain Que é o nome de uma música Do Prince Que se eu não me enganar Prince morreu né gente Não lembro nem do que Mas parece que ele morreu Gostava muito do Prince E Eu não sei se ele tá vencido ou não Porque não tem A validade nele Né Provavelmente ele tinha Uma caixinha E eu não guardei a validade Então não sei Tem um número de lote aqui Parece que é S1088 Se eu não tô enganada Não dá pra ver direito Que S1088 Que data é essa Acho que não é uma data Acho que é só um número aleatório Então enfim Não sei se tá vencido ou não Mas eu acho muito bonita Essa cor aqui Já acabou toda carnavalesca Né Já tô Cheio de rosa aqui Então vamos Botar esse aqui É muito lindo Muito Muito lindo Eu tô com o nariz entupido Mas ele tem um cheirinho bom também Eu tô com o nariz entupido Aí eu utilizei Essa sombra aqui Ó Por cima Gente Aí ficou assim Tá Eu tava aqui editando o vídeo E percebi que eu esqueci De gravar a despedida No vídeo Então Obrigada por quem Assistiu até o final Nos vemos no próximo vídeo E tchau